Lisa, o que é aí Marina? Tá de brincadeira com a minha cara? Deu pra me enfrentar agora? Nada disso, eu só tô alegre com a vitória da minha menina, é isso? É que você nunca deveria ter se atrevido a me desobedecer e deixado a menina sair de casa A senhora não tinha me dado ordens pra Isabela não sair de casa E depois ela fugiu, eu não deixei ela sair Quantas vezes eu vou ter que explicar isso pra senhora em que ideia? Você acha que tá falando com quem? Eu tô falando com a minha... Você perdeu a noção do perigo Marina? Hã? Acha que só porque o seu Orlando simpatiza com você você pode falar comigo como bem, entendeu? Se a senhora tá me acusando de uma coisa que eu não fiz, eu preciso me... Cala a boca! Eu não quero ver mais um pio! Olha aqui, você está demitida Marina, demitida!